A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro indiciou um policial militar da UPP da Fazendinha, no Complexo do Alemão, por homicídio doloso pela morte da menina Agatha, de 8 anos. A reportagem é de Viviane Nascimento. Agatha Félix, de 8 anos, estava voltando para casa de um passeio com a mãe na noite de 20 de setembro, quando foi alvejada dentro de uma Kombi na Fazendinha, no Complexo do Alemão. A menina não resistiu aos ferimentos e morreu. Dias depois, o governador Wilson Witzel disse que a morte de Agatha foi um caso isolado e culpou o crime organizado. Segundo as investigações, o policial tentou atingir dois ocupantes de uma moto que passavam no local, mas o tiro ricocheteou e atingiu a menina no interior do veículo. O relatório do inquérito foi encaminhado hoje ao Ministério Público do Estado do Rio. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.